Fala galerinha, tranquilo? Bem, o desafio agora do vídeo é comer uma bicha, eu nunca comi, dizem que é muito gostoso, opa, já até quer ir embora, então o outro quase caiu, é, escarocinha é melhor, eu comprei na feira, eu já comprei uma de vendas ou não, é, que eu não gostei de seca, mas diz que essa aqui da feira lá no meu papo, eu não acho que é no capítulo, eu lamento disso, eu sou muito bom, vamos fazer o treino aqui, vamos lá, se ele for boa foto, se for ruim, eu vou chorar, Fala, 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 f Começou o novo? A vida e a larga A vida e a larga